E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele e eu trouxe mais uma aula pra vocês. Então, coloquem o dedo confortável, que não escorregue, coloquem uma roupa confortável e vamos pra nossa aula de hoje. Hoje nós faremos algumas modificações, alguns exercícios, pra simular a caminhada pra você fazer aí na sua casa, beleza? Faremos aí com alguns segundos cada exercício. Nós faremos aí por 40 segundos. E entre esses exercícios, faremos aí uma pausa ativa, que será com 30 segundos, com uma corredinha no lugar, certo? Então, ó, pra começar, nós já vamos fazer aqui essa corredinha pra começar a aquecer, beleza? Então, ó, são 30 segundos aí, só na corredinha. Façam a complementação nos braços também, ó. E tentem não apoiar ou alcanhar no chão. Certo? Segue aqui nessa corredinha, alinhe o seu tronco, mantenha olhando pra frente. E vamos que vamos, galera. Bora lá, hein? Bora lá. Eu vou se mandando de ladinho aqui pra melhorar a visualização de vocês. Certo? Concentra aí. Mantenha o abdômen de vocês contraído. E bora que bora. Ok. Agora, ó, 40 segundos. Próxima sequência aqui com 40 segundos. E esses 40 segundos nós vamos dar um passo à frente e voltar. Dá um passo à frente e volta. Passo à frente e volta. Passo à frente e volta. Certo? Pra frente e voltou. E mantendo o tronco de vocês alinhado, olhem pra frente. Só isso aqui, ó. Frente e volta. Frente e volta. Primeiro uma perna, depois outra perna. Ok? Pra frente só. Pra frente e juntei. Pra frente e juntei. Pisa e volta. Pisa e volta. Vamos que vamos. São 40 segundos. E aí faremos mais 30 segundos. No lugar, uma marchinha, um pouco mais acelerada. Quase que uma corrida. Aí. Ótimo. Voltamos aqui, ó. No lugar. Alcanhar fora do chão, de preferência. Tronco alinhado. 30 segundos aí. Vamos lá. Vamos esquentar. Vamos esquentar, galera. Vamos esquentar. Próximo exercício. Nós faremos a seguinte forma. Nós vamos agora. Fizemos o primeiro aqui pisando à frente. E agora vamos fazer, ó. Movimentando a perna pra trás. Certo? E nesse momento que eu movimento a minha perna pra trás. Eu trago os meus braços à frente. Então, movimentação aqui pra frente. E uma perna pra trás. E aí junta. E faz com a outra perna. Mesma coisa. Certo? Vamos lá. 40 segundos. Então, ó. Seguinte. Pra trás e volta. Pra trás e volta. Ok? 40 segundos aí, ó. Pra frente e volta. Aliás, pra trás. Pra trás e volta. Vamos lá. E braços à frente. Certo? Braços à frente aqui. Vamos lá. Continue aí comigo. Vem. Pode acelerar se quiser, ó. Pode acelerar se quiser. Não tem problema. Fisa atrás e volta. Fisa atrás e volta. Vamos lá. 40 segundos, hein? E vamos. Vamos movimentar bem ali, hein? Aí. Ótimo. Corredinha de novo. Vamos lá. Tinha acelerado, na verdade. Na corrida a gente acelera um pouco mais. Então, vamos lá. Segura aí, ó. 30 segundos. Aqui, só no lugar. Faz a movimentação aí nos braços também. E continua aí, ó. Segue aí. Vamos cansar? Vamos cansar junto com a flor? Bora lá? Próximo exercício, nós faremos pra lateral. Vamos dar um passo pra lateral. E fazer um agachamento de leve. E aí, faremos pro outro lado a mesma coisa. Também 40 segundos. Vamos lá, então. 40 segundos. Agacha. Agacha. Vamos lá. Joga o quadril lá pra trás. Joga o quadril lá pra trás. E vem junto. Vem junto. Não precisa agachar muito, tá bom? Só dá um passo pro lado e agacha. Junta. E afasta. Faz pro outro lado de novo. Joga o quadril pra trás. Isso aí. Isso aí. Muito bem. Tá bom o negócio, hein? O negócio tá bom. Vamos fazer a corriginha de novo, hein? Vamos. Aí. No lugar. No lugar. Palavente. 30 segundos. Continue. Continue. E vem. E vem. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. É pra esquentar mesmo, hein? É pra esquentar mesmo. Bora. Bora. Ai, ai, ai. Vocês estão vendo que é sem parar, né? Sem parar. Essa é a nossa pausa ativa. Essa é a nossa pausa ativa. Vamos que vamos. O próximo exercício nós vamos chutar a frente. Dá um passo pra frente e chuta. Certo? Então, ó. Dá um passo e chuta. Volta. Dá um passo e chuta. Volta. 40 segundos, ok? 40 segundos. Dá um passo e chuta. Deixa eu mostrar de ladrinho aqui, ó. Chutou e volta. Muda a perna. Muda a perna. E vamos lá. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Chuta lá na frente, galera. Vamos. Vamos lá. Se quiser, pode chutar mais alto, hein? Chuta mais alto se quiser. Chuta mais alto. Vai na sua velocidade e alternando perna direita com perna esquerda. Vamos lá. Aí, muito bem. Mais uma coedinha. Segura. 30 segundos aí, galera. Tudo certinho em vocês? Tudo bem aí? Tranquilo? Beleza, hein? Próximo exercício aqui nós faremos para a lateral. Certo? São dois passos que nós vamos elevar o joelho de encontro aqui com o cotovelo. E aí, já mostro para vocês. Dois passos para um lado. Sobe o joelho. E vai no encontro do cotovelo. Certo? E aí, mais dois para o outro lado. E faremos a mesma coisa. Vamos lá. Próximo, então. Um, dois, subiu. Um, dois, subiu. Um, dois, subiu. Um, dois, subiu. Continua aí. Quarenta segundos, hein? Quarenta segundos, hein? Bora lá, ó. Deixa o seu tronco alinhado. Faz só essa viradinha aqui, ó. Um, dois. Virou, cotovelo. Virou, cotovelo. Vem. Bora lá, ó. Tem que virar o tronco, hein? Vamos e vamos. Bora que bora. Faça na sua velocidade. E vem. Vem junto. Aí, muito bem, ó. No lugar, no lugar. Segura aí. Segura. Ótimo. Faremos agora um pão de chinelo adaptado. Mas vocês podem fazer também o pão de chinelo tradicional. Certo? Pra ficar bem, ó. Intenso. Deixa ele tradicional. Se não tiver nenhuma dificuldade aí pra você. Certo? Mais uma aí pra gente fechar a nossa aula de hoje. Ok? Vamos lá. Tá acabando. Bora. Bora encher. Quarenta segundos aí, ó. Adaptado. Ou tradicional. Vamos lá. Vamos lá. Bora junto. Bora junto. Bora junto. Pra um lado e pro outro. Vamos lá. Continue aí. Continua. Vai esquentar bem. Vamos. Aumentando a disposição, galera. Aumentando a disposição. Vamos. Deixa eu ficar pronto. Bora. Tá acabando. Passa aí, galera. Ficou? Passa? Aí. Muito bem. Seguinte. Agora vocês vão descansar um pouco. Um minutinho. Que vocês façam mais duas séries aí. Combinado? Com um total de três séries. Beleza? Pessoal, obrigada por mais um dia. Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.